Música Não espere curvas, arrojadas, enfeites mirabolantes, saliências ou depressões. Ardeco é o oposto de tudo isso. Ardeco é um monumento à simplicidade. Isso surgiu como uma reação a movimentos anteriores, que antes eram caracterizados pela utilização de muitos ornamentos, de uma arquitetura muito robusta e complexa. Então o Ardeco vem em oposição a isso com a utilização de formas mais simples, uma linguagem de formas geométricas puras, combinando elementos tanto do racionalismo moderno como também do ecletismo. Ele tem uma relação com as artes visuais de uma maneira geral. Se eu observar o vestuário, se eu observar a caligrafia, tudo tem a ver. Tudo dialoga entre si, tem a mesma linguagem, os mesmos princípios, conceitos. Vem de uma concepção de geometria, questões quadradas, retângulos, redondas. Então ele traz muito isso do geometrismo. Ou também do cubismo, que também é um estilo, tanto nas artes visuais, que aconteceu na Europa. Como era um estilo mais simples, racional, barato e principalmente muito elegante, o Ardeco logo foi adotado pela arquitetura no mundo inteiro. Pedro Duvico contrata esse arquiteto no Rio, que era a capital federal na época. Esse arquiteto é recém-chegado de Paris, onde ele tinha estudado. E ele faz uma encomenda, isso aí está no contrato deles. Ele faz uma encomenda muito interessante. Ele está escrito lá assim que eles querem uma cidade moderna. E o arquiteto, o Artílio Corrêa Lima, soube traduzir bem essa encomenda que ele recebeu. E aí propõe em Goiânia. O Ardeco era o que havia naquela época. É, estava em voga no mundo todo. Isso foi lá pelos anos 1920. E os práticos americanos aderiram de cara. O lendário Empire State é um gigante Ardeco. Los Angeles tem vários prédios bem grandes, com as linhas típicas da nova tendência. Nova no começo do século passado, bem entendido. Se você já esteve, ou se um dia for a Miami, vai ter no mínimo uma leve sensação de que está em Goiânia. As linhas retas, os enfeites discretos, estão em muitos lugares e prédios da cidade americana. Dá uma olhada neste sobrado e compare se não é a cara deste hotel na Avenida Anhanguera, no centro de Goiânia. O Ardeco é uma espécie de registro de nascimento da Miami revelado ao turismo a partir de 1920. O centro e boa parte das casas e hotéis da cidade estão cheias de representantes do estilo francês. Goiânia também. A cidade surgiu no auge do Ardeco. Pedro Ludovico era um homem à frente do tempo dele, muito culto, falava francês, conhecia de tudo um tanto. E foi facilmente convencido pelos arquitetos de que a nova capital merecia o que havia de melhor no mundo em arquitetura. E Goiânia nasceu Ardeco. Até nos pequenos detalhes, como esse murinho aqui, em frente ao Lago das Rosas. Aliás, o trampolim ali na frente também, no mesmo estilo. E de repente, numa época ainda dominada por mentalidade e arquitetura coloniais, começou a brotar na velha Campininha das Flores uma cidade moderna, a mais moderna do Brasil na época. O desafio era imenso. Não havia estradas, o trem parava em Leopoldo de Bulhões a 30 quilômetros, uma distância enorme para a época. O improviso se instalou nos canteiros de obras. Não tem trator? Que tal uma junta de bois para puxar o rolo compressor e esmagar a ideia de que não era possível? O Museu da Imagem do Som, que funciona numa das relíquias Ardeco da Praça Cívica, guarda centenas de imagens da construção de Goiânia. As imagens registram o sacrifício dos pioneiros para criar na vastidão atrasada do cerrado algo novo que inspirasse modernidade. Ardeco era tudo e não é demais lembrar que Brasília não existia. Tudo era pioneiro, inusitado, meio impossível. E quem sabe não foi essa ousadia goianiense que viabilizaria mais tarde uma capital federal no cerrado goiano. O IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, um órgão do governo federal, tombou 20 prédios no estilo Ardeco do começo de Goiânia. Todos esses aqui da Praça Cívica estão incluídos. O Palácio das Esmeraldas é o representante mais ilustre da refinada arquitetura da nova capital. Até hoje é sofisticado. Imagine mais de 80 anos atrás. Os prédios ao lado foram sede do Legislativo e do Judiciário Goianos na Praça Cívica, ou Praça dos Três Poderes, como se dizia na época. A praça ainda tem outra joia no mesmo gênero, o Museu Zoroastro Arteaga, que já nasceu o museu para guardar e exibir a história de Goiás. Num cantinho da praça está sendo restaurado agora o prédio da chefatura de polícia, uma espécie de avô das delegacias de hoje. A grade típica das cadeias ainda está lá. Eram de concreto em vez de ferro. O próprio IFAM ocupa um genuíno representante Art Deco. O prédio agora restaurado está como novo. Mantém as janelas inconfundíveis e a porta de entrada original. Ao lado dele foi restabelecido há mais tempo, e em todos os detalhes, a sede do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. O entusiasmo Art Deco não esqueceu nem os postes de iluminação da praça. Todos têm a assinatura clássica do modelo. Outra estrela do conjunto é o Coreto. Palco de artistas, principalmente músicos, dos primeiros anos da capital. Simples e alinhado, o Coreto ganhou adereços além do Art Deco. Ele tinha um estilo um pouco mais eclético, e que com o tempo houve uma reconstrução, e nessa reconstrução alguns desses elementos foram eliminados. Então mais mantiveram alguns, por exemplo, os elementos florais, que decoram a platibanda. Que não é bem Art Deco isso? Não, é um... eles adotaram alguns elementos do ecletismo. Abaixo do Coreto, os fundadores ergueram um monumento para ostentar na ponta um relógio público. Não era mero enfeite naquela época, em que pouca gente tinha um relógio no bolso ou no pulso. Depois de anos sem funcionar, o relógio da Goiás voltou a dar o ar das horas em julho passado. Com exceção do Palácio das Esmeraldas, residência oficial dos governadores, que está em bom estado, todos os outros da Praça Cívica estão sendo restaurados, ou vão ser restaurados. O tombamento pelo IFAM tenta preservar o patrimônio e a história. Um dos monumentos protegidos são esses dois pilares na entrada do que foi a Escola Técnica Federal de Goiás. Tudo mudou desde a criação do colégio. Trocou até de nome e hoje tem status de universidade. É o prestigiado Instituto de Educação, Ciências e Tecnologia de Goiás. Mas os dois postes resistiram. Testemunhas firmes do começo da capital goiana. Na lista de tombamentos está o mais tradicional espaço cultural da cidade. O Teatro Goiânia foi aberto em 1942 como uma das mais luxuosas casas de espetáculo do país. Foi nele o batismo cultural, uma espécie de inauguração da nova capital. Funcionava como cinema também, além de teatro. Desde 2003, é patrimônio histórico nacional. Um tanto mais longe, sem a pompa do teatro, também foi tombado o velho Palace Hotel na Praça Joaquim Lúcio, em Campinas. Hoje o prédio hospeda a Biblioteca Cora Coralina e implora por uma reforma. Muitas obras particulares de Goiânia seguiram o modelo francês nos primeiros anos. É o caso do hotel que citamos no começo da reportagem e do prédio ao lado dele, o edifício Varenoy. Placas de zinco, plástico e mau gosto escondem fachadas de outros prédios históricos do centro. Várias iniciativas já tentaram remover a propaganda e liberar o antigo cenário. Nenhuma deu certo. No meio da decadência do centro, aguentam, tanto desbotado e sem ocupação, o hotel que já hospedou até presidentes da República. O grande hotel está fechado há anos. Espera investimentos para recuperar a grandeza do passado. Fora da lista do IPHAN está o Colégio Liceu, primeira escola de ensino médio na recém-criada Goiânia. Depois de várias reformas, foi perdendo o traço original. Mas ainda mantém algum vestígio do começo. Na lista de tombamentos do IPHAN está a magnífica Estação Ferroviária de Goiânia. A última obra pública arte-deco da cidade, inaugurada em 1952. Um espetáculo hoje, imagine 70 anos atrás. A estação foi restaurada há pouco e voltou a exibir a elegância dos bons tempos. Duas obras de Nazareno Confallone, uma lenda das artes plásticas de Goiás, enfeitam o saguão do terminal. Os trilhos foram recolocados, a velha Maria Fumaça ainda está lá. Os vagões não voltaram e, sem eles, os passageiros também desapareceram, claro. Num dos símbolos mais expressivos do acervo Arteco de Goiânia, morou o fundador da nova capital, Pedro Ludovico Teixeira. No próximo episódio, você vai ver que a casa é mantida do mesmo jeito que a família deixou quase 50 anos atrás. E vai ver também que a residência e outros tesouros do começo da cidade inspiram artistas e arquitetos até hoje. Gente que reverencia o passado com talento e arte. Você vai conhecer o designer que inventa moda com as linhas Arteco. É na quinta-feira que vem. É só Goiás que tem. É só Goiás que tem.